Tem três processos, 4.8.500, 4.2.32, 2013 e 55. A apuração do repasse do custo de compra de energia nova, de acordo com os decretos 7.317 de 2010 e 7.521 de 2011. Diretor relator, doutor José Jurosa. Doutor Jurosa, só por gentileza, antes de você relatar, eu queria registrar aqui a presença da delegação de Moçambique aqui, acompanhando a nossa reunião. Sejam bem-vindos. Na pessoa do doutor Júlio Bernardino, secretário permanente do Ministério de Energia de Moçambique, chefe da delegação, em nome do qual cumprimento toda a delegação. Obrigado pela presença. O Decreto 5163, de julho de 2004, regulamentou as regras de repasse do custo de contratação de energia elétrica pelos distribuidores. O artigo 24 do referido decreto disciplinou o cálculo do montante de reposição, entendido como a quantidade de contratos de compra de energia encerrados ou reduzidos em um determinado ano. Esse montante seria utilizado como uma referência para a compra de energias em leilões de energia existente a partir de 2009. Por sua vez, o artigo 40 do citado decreto estabeleceu a limitação no repasse do custo de compra de energia nova pela contratação insuficiente de energia existente frente ao seu montante de reposição. Em situações normais, o repasse da energia nova seria o VR, valor médio da energia nova que inicia em um determinado ano. A penalidade faria a mencionada quantidade de energia ter o repasse ao preço do VRE, um preço menor ou igual ao VR. Em 28 de nove de 2010, o decreto 73.3 alterou a redação do artigo 24 do decreto 563, a saber, para fins de aplicação do disposto do artigo 40, o montante de reposição será o menor valor entre o calculado, nos termos desse artigo, e a necessidade de compra declarada pelo agente de distribuição no leilão A-1. Em 11 de 2010, a ANEL publicou a resolução 421, que regulamentou o cálculo do montante de reposição. A referida resolução incorporava o disposto do decreto 73.17.2010, conforme a seguir. É a mesma coisa. Em julho de 2011, o decreto 75.21 revogou o parágrafo 6º do artigo 24 do decreto 5163, que foi incluída pelo decreto 73.17.2010. Além do mais, alterou o limite de repasse previsto no artigo 40 do decreto 51.3, para igualar o VR ao valor médio da energia existente, incidir esse limitador prioritariamente no leilão de energia nova de maior preço e flexibilizar o limite mínimo a 96% do montante de reposição. Em setembro de 2011, a resolução normativa 450 alterou a resolução normativa 421, mas não houve alteração no parágrafo único do artigo 3º, baseado em um parágrafo revogado no decreto 5163. Somente com a publicação da resolução normativa 49, já em 2012, houve alteração da regra definida no artigo 3º da resolução 421.2010. Em abril de 2013, o TCU indagou a ANEL sobre o tratamento dado no repasse tarifário do curso de compra de energia nova no período de junho de 11 a junho de 12, no que diz respeito a observância das regras estabelecidas pelo decreto 75.21. Em resposta, a ANEL informou que no período de junho de 11 a junho de 12, apenas nos processos tarifários de seis distribuidoras, considerou-se um montante de reposição com o possível impacto tarifário, em desacordo com a regra definida no decreto 75.21. Dessa forma, atendendo a solicitação do TCU, foi apresentada uma estimativa desse impacto para as respectivas empresas. Visando tratar do assunto, abriu-se o presente processo em julho de 13. Em setembro de 2013, o TCU encaminhou o Acórdão 2454, no qual pode-se destacar. Nos processos de reajuste tarifário de seis constitucionários realizados entre julho de 11 e junho de 12, os cálculos montantes de reposição de energia reconhecidos pela ANEL foram feitos em descompasso com o previsto no decreto 75.21. Nesse caso, houve a majoração indevida dos índices de reajuste tarifário, em decorrência do aumento dos custos com a aquisição de energia dos novos empreendimentos, conforme valores percentuais de impacto sobre as tarifas a seguir especificado. Na verdade, isso daqui foi encaminhado pela ANEL para o TCU. Na verdade, isso só reproduziu. Com apoio no artigo 71, no inciso 9 da Constituição Federal, no artigo 43, inciso 1 da Lei 8443, nos artigos 1º e 3º do Decreto 75.21, e no artigo 250, inciso 2 do Regime Interno do TCU, determinar a ANEL que, no prazo de 90 dias, o time as providências necessárias para os deslindes do processo 4232-20355, comunicando ao Tribunal a seguir das suas conclusões. Mediante nota técnica, 519-SRE fez a análise do assunto e concluiu que não deve haver recalco para cinco das seis distribuidoras envolvidos. No caso da concessionária AMPA, apresentou as alternativas a serem analisadas no cálculo do montanho de reposição e submeteu o assunto para deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a matéria por meio do parecer 143-2012, que trata de uma parcela dessa discussão, e naquele parecer a Procuradoria concluiu com o artigo 3º da Resolução 421-2010, ela não estava em concordância, estava em desalinho com o que estava estabelecido no Decreto 7.221-2011, que deu nova redação ao Decreto 5.163. Então, a resolução da ANEL deveria ser alterada, como efetivamente foi, com a edição da Resolução 4.56, sendo que esse período deveria sofrer um tratamento por parte da ANEL, e é o que ocorre nesse processo, de modo que a Procuradoria entende que a matéria não está em contrariedade com o parecer 142-2012, e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme salientou a SRA em sua nota técnica, O conjunto de regras presente no Decreto 5.63, em sua redação original, incentiva os distribuidores a comprarem energia nova apenas para atender o seu crescimento de mercado, reservando a energia existente para a contratação de contratos vencidos. Caso os distribuidores assim não o fizessem, haveria um limitador no repasso do custo de energia nova. A alteração introduzida pelo Decreto 73.17, havia extinguido, na prática, a aplicação desse limitador no repasso do custo de compra de energia nova. Ao se igualar o montante de reposição ao próprio montante declarado pelo distribuidor, nunca haveria insuficiência de contratação de energia existente frente ao seu montante de reposição. A mencionada alteração teve vigência entre a publicação do Decreto 73.17 e a revogação dessa alteração pelo Decreto 75.21, um ano aproximadamente. Após essa data, o repasso tarifário deveria voltar a observar o limitador do repasso de compra de energia nova, em caso de insuficiência de contratação de energia existente. Entretanto, o Anel continuou orientando-se nos processos tarifários posteriores a julho de 11, conforme a Resolução 4.21, especificamente no seu artigo 3º, que foi alterado somente pela publicação da Resolução 496. Com o propósito da transparência aos cálculos e de forma a oportunizar o exercício do contrato traditório e a ampla defesa, a SRE encaminhou para seis concessionárias envolvidos no cálculo definido do impacto financeiro pela não consideração da regra do Decreto 75.21. Ressalta-se que apenas as distribuidoras com montante de reposição nos anos 2010 ou 2012, que declararam tais montantes inferiores ao calculado pela Anel, seriam afetadas pelo recálculo do repasso do custo de compra de energia nova. As seis distribuidoras envolvidas fizeram contribuições, abordando principalmente a revisão dos valores informados pela Anel e enviados ao MME. Foram utilizados os montantes de reposição calculados e os declarados para início do suprimento no ano 2010 e 2012. Ao ser instada a manifestar sobre os valores originalmente utilizados no cálculo e a respeito das manifestações das concessionárias, a SEM por meio de Nota Técnico 154 reavaliou os montantes de reposição referentes ao ano 2012. No ponto, ressalta-se que o montante de reposição calculado em 2011 havia considerado os seguintes contratos encerrados ou reduzidos. Os CCAS, os contratos bilaterais, contratos equivalentes aos contratos iniciais. Com relação aos contratos de leilões regulados, verificou-se que havia sido considerado no cálculo do montante de reposição o contrato que tiveram o seu registro suspenso na CCE, por inadimplência do agente vendedor. No entanto, depois de analisadas as contribuições provenientes da AP 050, de 2012, cujo objetivo era a alteração da resolução 421 a 100 por meio de Nota Técnico nº 84, manifestou seu entendimento que as usinas que não entrarem em operação não deveriam ser consideradas no cálculo do montante de reposição, e sim serem recontratadas por leilões de energia 9. Cabe ressaltar que na época do cálculo do montante de reposição para 2012, a AP 050 ainda não havia sido iniciada. Com relação aos contratos bilaterais, a SEM destacou a redução dos montantes do contrato com Furnas, na qual, pelo despacho 2614, a ANEL aprovou a redução a partir de 1º de janeiro de 2010 do CCAR celebrado com Furnas, decorrendo o primeiro leilão de energia existente, em razão da extinção do lastro da CIEM e da resolução do contrato com a AP. Finalizado o prazo para solicitar a redução dos CCAS celebrados com Furnas, apenas a CEMIG e a ESU manifestarem seu interesse pela referida redução. No entanto, apesar dessa redução ter sido considerada no cálculo do montante de reposição no cálculo de 2011, a CEM entendeu posteriormente que essa redução não deveria ser considerada devido ao aspecto de redução temporária dos contratos firmados. Com relação ao montante de reposição calculado em 2009, pode-se destacar o envio da carta, por meio da qual a CIE solicitou ao MMA uma nova declaração de montante de reposição de 35.881 MW, confirmado pela nota técnica 154, de 13, ao invés de uma declaração nula, como havia sido considerada nos cálculos preliminares. Com isso, o valor declarado pela CCE, C3E, passou a ser superior ao calculado pela NEL, para o montante de reposição de 2010, não havendo, portanto, recálculo para C3E. Considerando as informações da nota técnica 154, pode-se resumir nas tabelas abaixo dos mudanços dos valores nos montantes de reposição informados anteriormente. Então, aqui o ano, né, retificado pela empresa de cada um deles, tá? O resultado disso que, assim considerando os montantes de reposição, revistos pela CEM, bem como as contribuições das empresas, apresenta-se abaixo os valores a serem aplicados para os distribuidores envolvidos. Ou seja, para as outras 5, com exceção da AMPRA, não teve nenhum valor a ser revisto, e sim apenas para a AMPRA, de R$ 810.421,37. Para a AMPRA, houve um entendimento por parte da CEM de que o montante de reposição a ser considerado seria menor dos valores entre o calculado pela NEL e o declarado pela concessionária, o que não implicaria em não haver recálculo para a empresa. Cabe ressaltar, no entanto, conforme destacado pela própria nota técnica nº 154, de que não havia, à época, previsão regulamentar expressa sobre a possibilidade de utilização do menor valor entre o calculado e o declarado. Por essa razão, entendo pertinente que seja considerado, no próximo processo tarifário, um financeiro negativo no valor de R$ 810.421,37, com base em março de 2012, a ser atualizado pela SELIC. De acordo com isso, do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por determinar que, no próximo processo tarifário da AMPRA, seja considerado um financeiro negativo no valor de R$ 810.421,37, referente a março de 2012, no qual deverá ser atualizado pela SELIC, e que o Tribunal de Contas da União seja comunicada a decisão proferida por essa diretoria até 24 de 12 de 2013, em atendimento estabelecido no item 9.3 do Acordo nº 2454-2013. É o voto. Em discussão. Davi, esse processo aqui, então, daquela, potencialmente, tinha mais empresas que poderiam ter essa diferença. Aí acabou restringindo só o caso da AMPRA? É, o doutor Jurosa mostrou, são seis empresas que teriam declarado no leilão uma necessidade, um montante de posição menor do que o calculado pela ANEL. Só para essas operaria a questão da limitação do repasse. Aí, os cálculos foram enviados para essas empresas, elas contestaram, e só a AMPRA que ainda ficou com essa pendência. As outras, a própria SEM retificou o valor que ele tinha nos informado. E aí, significa que a empresa declarou o que deveria ter declarado mesmo. Quer dizer, então, para aquelas outras cinco, de fato, estava correto, tinha uma primeira impressão, mas quando cotejou essas informações, restou demonstrado que estava correto. A SEM confirmou que o número que ela tinha calculado e nos informado, e para o Ministério também, ele estava maior do que deveria ter sido. Então, é importante, além do tribunal que tem o acordo, mandar, porque a Comissão de Minas e Energia, não foi à época, o presidente lá, fez uma solicitação e nós informamos aquele dado anterior. Foi. A mesma conta que foi entregue para as empresas, foi entregue lá também. Não precisa estar na decisão, mas eu acho que é igualmente importante mandar para a Comissão de Minas e Energia e a informação para retificar, porque agora restou claro, então, que só tem uma... Porque senão eu fico lá com a informação não atualizada. Tá. Tá bom. Esse é aquele caso que o total geral, estou na parte que me toca, estou me livrando demais esse aí do terceiro. Se eles aceitarem mesmo. Eu vou sair livre. É, esperamos, né, doutor. Vai ter lá uma avaliação. É um pedaço aí, né. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por determinar que no próximo processo tarifário, que já vamos abrir ainda nessa reunião, né, da ampla energia e serviço S.A. seja considerado um financeiro negativo no valor de R$ 810 mil, referente a março de 2012, o qual deverá ser atualizado pela SELIC, e que o TCU seja comunicado da decisão proferida por essa diretoria até 24 de 12 de 2013, em atendimento estabelecido no Acordo 2454-2013. Próximo item. Próximo item. Obrigado.